Olha, é essa ladeira aqui onde o caminhão perdeu o freio e veio a colidir com a casa ali embaixo. Eu vou conversar com o motorista, o motorista que estava com o carro atrás do caminhão, né? É, eu estava atrás do caminhão, entre eu e ele tinha outro carro. O carro ultrapassou ele e foi embora. O veículo da frente ultrapassou o caminhão? O veículo da frente ultrapassou aqui nessa ladeira. Aí quando eu vi que ele estava muito embalado, eu falei, não, vou deixar ele embora para depois que eu estava chegando em casa já, né? Aí quando eu vi, já passou na frente da minha casa e foi embora. Quando eu vi, já estava lá dentro da casa já. Já invadiu, derrubando? Já invadiu, derrubando tudo já. Aí só vi o fumaceiro levantando e aí não veio mais nada. É nove pessoas que já morrem aí, moço. Tragédia, né? É, é feio. Mas sabe o que, para melhorar isso aqui, sabe o que tem que acontecer? Morreu o filho de um político aqui. Aí eu quero ver se o negócio não melhora isso aqui. Aí eu quero ver. É ou não é? Esse é o desespero então do morador que já presenciou muitas mortes aqui. Os moradores daqui, desta rua aqui, na rua de cima, já fizeram pedidos aí, já fizeram apelos para que se mude o sentido da rua, para que se coloque um redutor de velocidade. Até agora nada. O morador falou, né? Chega a esse cúmulo de chegar aí, morrer, perder vidas aqui de trabalhadores no domingo, para que se alguma coisa seja feita aqui na rua. Só como o morador aqui já presenciou, infelizmente, muitas mortes aí. Na porta da minha casa, já bateu na porta da minha casa, do vizinho do lado, só não arrebentou a minha casa porque a casa de cima segurou, senão tinha acabado com tudo aí. E tinha família dentro de casa. Ainda bem que não chegou a bater na casa, se tivesse batido tinha acontecido pior aí. E aqui foi várias vezes que já aconteceu isso aqui. Muitas mortes teve aqui já. A senhora é moradora, a senhora mora aqui, né? 594, quase de frente aí, no finalzinho da rua. A senhora já presenciou muita coisa. Nossa, moça, eu não aguento mais ver essa cena aqui. Não aguento, porque já é nove pessoas que estão indo aí com esses problemas, nove pessoas que estão completando hoje. Eu já fiz a baixa assinada, colhi a assinatura de todo mundo aqui do bairro, chamei um dos vereadores aqui, ele veio aqui, olhou o bairro tudo, depois veio aqui com o secretário de trânsito e o secretário falou simplesmente que tinha uns moradores que não tinham aceitado assinar e não tinha como mudar a mão aqui. Mas a senhora recolheu a assinatura dos moradores? Recolhi, tenho autenticado, da prefeitura tudo eu tenho. Tem pacote? Tenho, tudo é autenticado. E não resolveu nada. Depois disso, sempre tem acidente de bicicleta, de moto, de tudo. Falava com todos os vereadores que passam aqui, prometia na época da eleição, até hoje ninguém nunca resolveu nada. Chegaram a vir aqui e prometeu o quê? Quero, prometeu que ia mudar a mão, que ia mudar a mão, ia tomar uma decisão para resolver alguma coisa aí, até hoje ninguém resolveu nada. Tanto que o João Manuel estava aqui agora, eu fui lá e falei com ele. Falei para ele, você gostou do que está acontecendo? Falei, porque você só toma atitude quando acontecem essas coisas aí, eu falei. Porque vocês sabem vir na porta da gente na época da eleição, da tapinha na costa e pedir voto. Falei, só que agora esquece, esquece de tudo. Eu falei, tanto que eu falei, que se esse ano aqui da eleição aparecesse, um aqui na minha porta pedindo voto, eu ia pegar um carro de vassoura e ia sair correndo atrás dele. Falei para ele, porque quando a gente precisa deles, eles nunca atendem. Aqui não dá para você sentar mais aqui na porta, porque se você sentar na porta aqui, você corre o risco de te matar. Se tiver quantidade de crianças que tem aqui, dos moradores, né, que querem brincar, querem ficar na porta de casa, é um perigo. Não tem como. Semana passada o ônibus perdeu o freio lá, tem um carro parado aí. Um ônibus? Um ônibus da onde? Uma aliceia. Um ônibus da prefeitura, transporte urbano. É, que faz o bairro nosso, jogou o carro naquele poste lá. Então a gente não sabe o mais o que fazer. Quando acontece um acidente, aí todo mundo já sabe que é aqui, já corre todo mundo aqui, porque já é aqui. É, sabe que é. Não tem mais o que fazer. E olha, os moradores desta casa aqui, os moradores da casa aqui, eles estão reclamando e tem mais morador que presenciou aí a questão de acidentes. Ó, outra casa aqui e a outra moradora, já teve acidente na sua casa? Sim, já esteve. Foi nessa casa amarela aqui, uma carreta, né, só o cavalo da carreta subiu. Quando chegou lá em cima, não conseguiu engatar a marcha, ele desceu de ré, entrou aqui dentro, derrubou inteirinho a parede. Caiu todinho, os dois portões. Quer dizer, para os moradores aqui dessa rua, acidente está sendo comum agora? Comum, demais, demais. Faz só quatro anos que eu moro aqui e já tenho visto bastante acidente. Olha, isso aí é o, né, a testemunha, né, testemunha dos moradores aqui, o testemunhal dos moradores, que relatam aí inúmeros acidentes. Já foi questionado a prefeitura, a moradora já questionou, a outra moradora questionou. Questionou até vereador, que veio presente aqui no local, e até agora nenhuma providência foi tomada. A única coisa que a gente pode presenciar, né, com essa falta aí de providência, é isso daí, ó, mortes e destruição.